Coisa mais linda da minha vida, como é que vocês estão? Tudo bem por aí, amiga? Tudo tranquilo? Hoje eu trouxe seis bases, ótima pra quem tem a pele oleosa, tá? Vocês sabem que minha pele é muito oleosa, então eu tenho que ser voltada pra esses tipos de produto, né? Pra pele oleosa, efeito mate, efeito seco. Eu trouxe aqui cinco bases pra você, minha companheira de pele oleosa, minha companheira de pele de puro petróleo. Eu trouxe pra você umas bases que eu amo, uso e indico demais. Já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, e se inscreve nesse canal, gente. Se vocês assistem o vídeo, deixa o like, não se inscreve. Que coisa é essa? Que falsidade é essa, gente? Inscreve, fica por aqui, minha coisa linda, e bora falar um pouquinho sobre esses produtos. Bem, eu vou começar com uma bem conhecida, bem famosa, e que eu amo, sempre usei. Assim que lançou Ruby Rose, já falei, né, o nome. Assim que lançou Ruby Rose, eu lembro que eu tinha, eu tenho uns 10 anos já que eu uso Ruby Rose, eu lembro que a lenzinha era bebê, eu já comprava produto da Ruby Rose. E aí, de um tempo pra cá, a Ruby Rose deu um boom, né? Melhorou tudo, 100% os produtos. E essa base, Soft Matte, é a minha base preferida da linha até aqui, tá? Eu ainda não usei aquela da linha Fuse, ainda não usei, não tenho ela aqui. Mas Soft Matte, eu sou super satisfeita com ela, porque ela deixa uma pele muito bonita, sequinha, com uma ótima durabilidade. Então, eu amo essa base da Soft Matte. A minha cor, que mesmo assim, eu ainda acho que ela fica um pouquinho escura, sabe? Porque ela dá uma oxidada. E a Chocolate 6, mas eu acredito que um meio tonzinho mais claro ia ser melhor, tá? Porque ela oxida, aí ela fica um pouquinho mais escura, né? Eu vou tentar colocar aqui no braço, de um jeito que vocês consigam ver melhor o tom de todas as bases que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui é da Ruby Rose. Olha, ela é assim. Eu amo a textura dela, eu acho ela muito linda, olha. Ela tem uma cobertura de média a alta, sabe? Dá pra construir camada. E depois ela vai ficando sequinha na pele, né? E pra mim tem que ser assim, né, gente? Ó, essa daqui é a textura dela. Você vê que ela tem uma cobertura boa. Eu só queria que ela fosse um tiquinho, só mais clara. Mas assim, eu usei ela ontem, inclusive. Maquiei pra igreja e usei ela. Fazia tempo que eu não usava ela. E eu gosto demais dessa base. Olha como ela tem uma cobertura boazinha, tá vendo? Aqui, ela tá mais escura, ó. Então, ela começa a oxidar. Então, por isso eu queria que ela fosse um tiquinho, só mais clara. Porque ela começa a oxidar e começa a ficar um pouquinho mais escura. Toda base oxida, gente. Nem que for um tiquinho, mas elas oxidam, tá? Então, cuidado na hora de comprar base, tá bom? Testem bastante antes de comprar. Então, essa daqui é a base que eu amo da Ruby Rose. Sou satisfeita com ela. Tem vários lançamentos agora, né? Tem base fluida também agora, né? Tô querendo muito comprar pra testar com você. Mas a Soft Matte eu adoro e indico. Porque ela tem uma cobertura boa. Ótima durabilidade. Não dá irritação na pele. Não dá pra irritação na pele. E você pode construir uma pele tanto reboco, quanto uma pele mais levezinha, tá? E uma pele sequinha também, sem oleosidade. Gosto demais dessa base. A segunda base que eu vou mostrar pra vocês é essa da Natura Una, que é a base Matte Gold. Essa daqui, ó. Simplesmente divina, gente. A pele fica muito linda, reluzente. Fica aquela pele bonita, viçosa, sabe? Mas é uma base cara, né? Comparando com a Ruby Rose, que foi a nossa primeira, essa Ruby Rose você encontra por 18, no máximo 20 reais, a pele da loja. Essa Natura Una já custa aí mais de 100 reais. Mas é uma base espetacular, tá? Também tem um toquezinho sequinho, ó. Vou colocar aqui um tiquinho. E vou espalhar com vocês, ó. Ela já tem aí uma corzinha mais clara que o meu tom de pele. Mas depois ela vai se adaptando, sabe? Vai se adaptando, vai ficando bonita na pele, ó. Olha a diferença, né? Ela dá até pra usar como corretivo, dependendo. Porque ela tem esse tonzinho mais claro, né? Depois a gente vai arrumando com pó, com corretivo, enfim. Mas ela é assim, ela tem uma textura mais grossinha. Ela não é uma cobertura baixa, não. Ela é média, alta, dando pra construir uma camada. Essa daqui é a cor castanho 20. Que é o tom mais próximo do meu tom de pele da Natura. Eu sempre falo pra vocês que a Natura, ela erra muito pra tons de base em pele negra. Porque é muito rosado, né? Ou é escuro demais, rosado também. E esse daqui foi o que chegou mais próximo do meu tom de pele. Foi esse. Por isso que eu, na época, eu precisava dela. Por isso que eu comprei. Mas depois ela vai dando pra você arrumar, ajeitando ela na pele. Só que ela é linda, gente. Ela deixa uma pele muito bonita. Pele sequinha, ela não fica apeguenta também na pele. Dura horrores. Pra tirar da pele depois é uma luta. Porque ela gruda, ela dura muito tempo na pele. É muito linda, tá? E essa é a embalagem linda aqui, ó. Base matte gold. Não sei se ainda tem no catálogo, porque a Natura vive tirando as coisas de catálogo também. Mas ela é ótima, gente. Alta cobertura, hidratação e vitalidade. Realmente é tudo isso. E por ela ser uma base hidratante, ela não deixa apeguenta. Então ela é ótima. Não fica ressecada demais, sabe? Fica bonito na pele. Fica linda. É um investimento, tá? Eu falo pra você que essa base é um investimento. E ela rende muito. Rende horrores. Você compra ela, você vai usar ela aí um ano inteiro. Se você não faz tanta maquiagem, você vai usar ela aí um ano inteiro. Então é um investimento muito legal. A terceira base que eu vou mostrar também é da Turma dos Baratinhos. Eu sou apaixonada nessa base, gente. Como eu amo. O tom dela é bonito. Ela fica bonita na pele. É uma base super baratinha. Paguei R$12,00. Que é essa base vegana da Max Love. Essa verdinha aqui. Vocês viram que tem preço aqui pra qualquer, né? Tudo que é tipo de classe social. Tem Ruby Rose, tem Natura. Temos aqui agora Max Love, que também é bem baratinho. Essa cor aqui que eu não sei qual cor que é, gente. Não sei porque não vem falando a cor, não. Isso eu acho muito ruim, sabe? Porque eles não vêm dizendo o tom. Deixa eu ver se eu acho. Que ela escreveu aqui, ó. Base líquida mate vegana 44. Então eu não sei se esse 44 é o tom dela, tá? Mas ela é uma base linda, gente. Fácil de espalhar. Sim. Ela é fácil de espalhar. Ela fica linda na pele. Ó. Esse tom aqui dela é o meu tom ideal. É o tom certinho pra minha pele. Porque ela também oxida. E ela fica linda. Então olha essa daqui como é que ficou escuro depois de oxidado. Essa daqui é da Natura. Que não tá claro. Tá querendo ficar um pouquinho mais escurinho. Já esse daqui é perfeito pro meu tom de pele. Por isso que eu amo essa base, tá? Ela é muito boa. Eu não gosto disso daqui, ó. Ela faz muita meleca, ó. Esse aqui é o ponto negativo dela. Ela faz muita meleca. Muita meleca. Mas ela é linda, tá? Ela é muito bonita. Tem um acabamento muito bonita. E fala que ela é de alta cobertura. Tá? Realmente. A gente vai dar um reboquinho também. Mas é pra você fazer uma make também mais clarinha. É uma pele mais suavezinha, tá? Com ela. E eu amo essa base da Max Love. Paguei R$12,00 na R$25,00. Muito boa. Muito top. E olha só que por bonita. E barato, né gente? Barato. Fica sequinho na pele. Dá uma pele bonita. Um bom acabamento. E é sobre isso que a gente quer. Base boa e barata. Terceira base que eu vou falar com vocês. É da Senhora Avon. Ela tem uma cobertura alta. Na minha opinião tem uma cobertura alta. Eu até gosto de usar ela como corretivo muitas vezes. E tem que tomar cuidado com ela. Porque eu acho que se a gente passa muito. Ela fica meio que craquelando, sabe? Ela dá o efeito de a pessoa tá de base. Você sabe que ela tá de base. Então tem que tomar cuidado com ela. Mas ela é uma base excelente. Color Trend nunca acertou tanto numa base. Como acertou fazendo a base da Matte Real. Essa daqui é a cor castanha. Peguei a base castanha. Que é a base que eu tô usando no momento. Por quê? Eu não tô bronzeada. Então é uma castanha que dá certo comigo. E olha só a cor dela. Como ela também é muito linda. Ó. Tá vendo? Ela é muito bonita, gente. Ela também dá uma pequena oxidada. Ela tem uma textura boa, sabe? Uma textura grossa. Gosto demais dessa base. Gosto demais dessa base. Amo usar essa base como corretivo. Porque ela cobre muito bem a olheira. Direto com o Compress. Passa ela só pra cobrir aqui a olheira. E vão embora. E ela resolve muito. Então olha como ela é bonita. Tá vendo? Ela é grossinha. Tem uma cobertura de média alta. E ela também é sequinha. Também é ótima porque tem a pele oleosa. Tá? Ela é bem seca, inclusive. É bom até fazer uma hidratação antes na pele. Passar um creminho. E depois vir com ela. Porque ela deixa a pele bem, bem sequinha mesmo. Tá? Então olha só que linda que ela é. Ela é muito bonita, gente. Eu amo essa base da Matte Real. Ótima! É ótimo lançamento. Na época que lançou foi um dos melhores lançamentos. Na minha opinião, da Color Trend é bom. Ela é muito boa. Essa base aqui também é muito top. Também gosto de usar ela como corretivo. Porque ela tem uma cobertura altíssima. E ela também é bem seca. Que é a base Matte alta cobertura da Tracta. Tá? Essa cor aqui é a 05C. Que é a cor que eu uso. E ela fala que ela é oil free. E contém vitamina E. Secagem rápida. Óbvio. Aqui esse tantinho que já saiu aqui. E vou espalhar aqui pra vocês poderem ver. Ela é ótima. Gente, essa base é top demais pra quem tem pele oleosa. Quando as pessoas me perguntam assim. Que base que eu compro pra minha pele oleosa? A primeira que vem na minha cabeça é essa da Tracta. Não sei porquê. A primeira que vem na minha cabeça é ela. Eu usei ela por muitos anos, né? Ela lançou. Aí eu usei ela por uns dois anos seguido. Né? E depois eu fui comprando, fui comprando, fui comprando. Sobrou essa daqui, ó. Que vence, inclusive. O vencimento dela, ó. Deixa eu ver. Já é pra já. É. É o mês... É dia 7 do 9 de 2022. Então tem que usar logo, né? Vai vencer já, já. E ela é muito linda, ó. Tem uma cobertura alta, uma cobertura boa. Eu adoro essa base. Eu acho que vale demais a pena. Pelo valor dela, ela é muito boa. Tem um custo-benefício maravilhoso. Lembro que eu paguei, eu acho que 22 reais na 25. 25 de março. Mas você encontra aí por uns 25, 27. Não sei hoje quanto que tá. Mas na época eu paguei por aí, uns 22, 25 reais. E ela rende muito, né? Por ser grossa, ela rende demais. Gente, olha. Muito linda também essa base. A cor dela é linda, ó. São bem parecidas, né? Inclusive. Uma cor linda, toda maravilhosa essa base. Indica assim, de olho fechado. E por último, de base sequinha. Não podia deixar de trazer essa base que ganhou meu coração em 2021. E eu continuo usando em 2022. Que é a base também da Matte Real. Porém, aí em bastão. Cara, ela é muito sequinha, gente. Ela é muito boa. Muito boa. Vou colocar aqui do lado, pra vocês poderem ver. Ó. Tá vendo? Ela tem um fundo muito bonito. Você consegue arrumar com pó, com corretivo. Mas o mais importante nela é que ela é uma base que dá pra você construir camadas. Sabe? Ela fica seca na pele. E você consegue reconstruir em camadas sem que ela fique pesada, craquelando. Acho que por ela ser em bastão, ela deixa um efeito mais bonito na pele, né? Eu adoro essa base. Ela é muito boa. Muito bonita. Olha só. Seca, seca, seca. Muito apaixonada nela. Eu sou. Ela vai ficar até acabando já. Já acabou aqui, ó. Aí ela tem só esse restinho aqui, porque eu uso bastante essa base. Amo. Então, indico pra vocês, tá? Que gostam de uma pele mais sequinha. Essa base em bastão aqui da Material da Senhora Von Color Trends. Minha paixãozinha da vida. Pronto, minha amiga! Essas foram as bases que eu indico pra você, minha companheira de pele oleosa. De pele por óleo. São bases maravilhosas que eu indico de óleos fechados, tá? Qualquer uma delas. Pra quem tem pele oleosa, pra quem tem pele seca, não indico não. Gente, vai ficar mais que a secada ainda a pele de vocês. Quem tem pele oleosa, eu indico demais essas bases. Confesso que de todas que estão aqui, eu gosto demais da Tracta. E gosto muito dessa daqui da Max Love também. Eu gosto de todas, mas essas duas aqui eu gosto demais. Elas caem muito bem na minha pele, sabe? Mas eu amo todas que estão aqui, tá bom? Todas. Muito boas. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram. Se te ajudou, né, minha amiga? Você tem pele oleosa. Se te ajudou na hora de comprar bases pro seu tipo de pele, pele oleosa, comenta bastante. Comenta também se você tem alguma dessas bases, tá bom? Minha coisa linda. Vai no meu Instagram, vou postar uma fotinha por lá também delas. Falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos lá. Deixa um coraçãozinho na última foto, um comentário bem bonito. Então, a gente se conta no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Minha vida, te espero aqui. Sim, senhora. Beijão e até lá.